É lá na montanha do Silvio, é hoje Pelas terras do bem querer, nas ruas do bem amar Procurando você, no sertão do meu estrada Nas sombras do azul, do dojo, do jato a bairro Canta tão alto, o povo inteiro, saindo de Lusânia É Cismo, ó Na areia que um dia foi rio, no vento que perdeu a dor Na casa do vento arretido, no campo de terra se for Redondo o povo sem farol, e da noite sem luar Que cada manhecer do sol, esconde o teu acaminhar Lindo, lindo, lindo! Nas léguas da luna, pro bar, do perto do longe, do bom Procuro a receita de amor, de um coração sofrer Estrela com a voz de vela, no biquíniado nosso Senhor Que bom pra mim, revela o esconderijo do louco Obrigado, obrigado, brincadeiro! Bate mão aí, gente! Olha o Fred! Ele tá montando uma roda de eletrodoméstico Fred é eletro! Tchau!